Bom dia, estamos na caminha de São Francisco do Sul para ver a Dona Nilza, quando nos levaram a minha vó para almoçar, vamos ficar com ela lá e aí eu vou mostrando aqui, é uma voltinha lá por São Chico. E a fila da BR280 continua igual, e aqui a gente está parado, olha o empreendimento, o cara fez para vender caldo de canaco, água com pico. Meu Deus, essa fila só piora cada vez mais, hoje é quinta-feira de manhã de semana e o carro está simplesmente parado, fila, e nem sinal de duplicar essa BR. Aqui, para quem não sabe, São Francisco do Sul tem um porto, Iaracuari que é a cidade antes, tem muita indústria, então tem bastante caminhão, bastante movimento e mesmo assim eles deixam a fila rolando solta. Não vai falar nada? Não. Estava reclamando que eu não queria conversar? Ai, estou estressado, cara, a gente queria vir ontem que era feriado e falar, ah, vamos deixar para vir hoje, daí não pega trânsito. Eu estou acho que uns 15 minutos aqui com o carro parado, sem nem ligar, nem até a primeira. Ah, meu Deus. Trinta e sete quilômetros daqui até a praia e está previsto para mais uma hora e vinte minutos. Trinta e sete quilômetros. Era para fazer em vinte e sete quilômetros. Meia hora? Meia hora? Formada Uma Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E essa aqui é a vista do nosso almoço de hoje Aqui no restaurante Portela Sentamos aqui nessa mesinha Chegou nossa muqueca Fala farinha, muqueca, perão, salada, arroz Tá bonito, né? Esses banquinhos de peixe tem já... Meu Deus, eu lembro de ir tirar foto ali quando a gente era pequena Onde? Ah, ali Tá muito lindo, meu Deus Imagina esses casarões aí devem ser o quê de... Ah, São Francisco já tem mais de 500 anos, não tem? 504 anos Ah, dá pra ver a igreja lá, ó Aqui era o 24, nós fomos num baile uma vez pra ver a Baceta Iguamora A gente acabou de almoçar e veio aqui nesse pier A volta ali com o Dani E ela tava me contando das histórias de antigamente aqui que eles vinham nesse casarão rosa aqui num baile E São Francisco já tem 504 anos Então... Só da nossa família muita coisa Já tem muita história aqui A cidade é super histórica, linda E essa parte aqui é uma das mais bonitas Aqui... Essa... Essa parte de mar aqui É a Baía da Vabitonga Que ela vai até Joinville E... É linda Tanta fauna e flora E... Aqui essa parte dos restaurantes Do Porto Ali é o mercado público também De São Francisco É muito bom E essa aqui é a frente do restaurante que a gente tava A comida tava muito boa A gente pediu uma moqueca de pescada pra almoço E tava maravilhosa Recomendo muito O restaurante Portela Tava muito bom Então... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.